Em Timon, ali perto da beira do rio, entre o rio Parnaíba, que fica de um lado Terezinha e do outro lado Timon, tem muito local bonito, muita chacra, muitos banhos, tem muitas churrascarias. E eu me lembro que há uns dois ou três anos atrás teve uma tragédia dentro de um balneário. Era um bar e balneário, né? E foi lá que morreu essa moça aqui. Ela era agente penitenciária, era membro da polícia. Camila Gabriela, ela tinha 30 anos e morreu baleada dentro de um bar no povoado Piranhas, na zona rural de Timon. E a família dela, que foi em 2020, rapaz, já vai para três anos, né? Está esperando uma resposta até hoje. Na mesma morte dela lá, um estudante chamado Eduardo Valadão, que tinha 23 anos, foi morto. E a família da Camila, inclusive, mudou de Timon, foi embora, mas vem sempre aqui procurar alguma resposta, porque foi uma tragédia muito grande. Essa menina Camila, olha o irmão dela aí. Ela morreu protegendo o irmão. Quando ela viu o tiroteio e ela viu que a bala ia pegar no irmão dela, ela entrou na frente do irmão e evitou que ele fosse baleado. Ela morreu no lugar do irmão. Até hoje ninguém sabe. Eram três homens armados. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem foi. É incrível isso, né? Passa um ano, dois, três. E não há uma resposta. Até hoje ninguém sabe nem qual é o resultado do exame de balística desse caso terrível. E nós vamos saber dessa história agora com a Verônica Costa, que tem essas informações. Era uma tarde de sábado, 1º de agosto de 2020. Era para ser mais uma tarde alegre. Na vida da menina sorridente que, segundo seus parentes, levava luz por onde passava. Aquele dia foi diferente. Durante um tiroteio em um bar na cidade de Timon, no Maranhão, a funcionária do presídio, Camila Gabriela Lopes, foi alvejada com tiros de pistola e morreu. Já vai fazer dois anos. A gente quer a justiça, pelo amor da minha filha. Nós queremos que eles, de alguma forma, dê alguma posição, a polícia dê alguma posição para a gente, que nós queremos saber. Porque ela não era um cachorro. Ela era uma pessoa, uma pessoa do bem. Todas as pessoas que conhecem, eu mando procurar a ficha corrida da minha filha. Ela não tinha um problema na vida dela que possa ter causado isso. Era uma pessoa do bem. A Camila estava acompanhada deste adolescente que não quis revelar sua identidade, que relata o que viu naquele dia. Eu comecei a ouvir tiro. No momento, eu achei que era tipo bombinha, estralhinha. Eu nem dei muita atenção. Aí, quando eu me notei, já tinha pessoa gritando, correndo. Na hora que eu olhei, chegou três caras atirando. A minha intenção era correr, porque quando eu tinha chegado lá, tinha uma área elevada para ficar as mesas e uma área baixa, que acessava o rio. Eu estava pensando em correr para lá. Só que, quando eu olhei para a minha mãe, ela me chamou para deitar atrás de um carro. Houve uma história que ela chegou a se jogar por cima de você para te proteger dos tiros. Isso é verdade? Sim. Ela se jogou por cima de mim para me proteger. Eu não sabia onde ela tinha tomado o tiro. Eu achei que ela só tinha desmaiado por conta da dor. Eu só achei isso, que ia ficar tudo bem no final, mas não esperava isso. O delegado valente, que era o delegado à frente do caso, Camila, na época, naquela mesma semana, disse à imprensa que era um caso que estava sendo investigado para identificar os suspeitos e a motivação desse crime, que deixou esse saldo de duas pessoas mortas, entre elas, a assistente social Camila. É um caso não solucionado. Segundo a família, até o presente momento, não tem mais informações da motivação e nem mesmo de quem são suspeitos que cometeram essa atrocidade em um ponto turístico, em um restaurante e que também era bar, ali na cidade de Timon, cidade vizinha à capital Terezina. Nunca eles me falaram a realidade do que realmente tinha acontecido. Se tem suspeitos, eles nunca me falaram o nome de suspeitos. Nunca me disseram o que realmente aconteceu, a dinâmica do que aconteceu, como, por que aconteceu isso. Só fala que não era para ela, que ninguém sabe, porque se eles não investigaram a fundo, não sabem. E a questão da balística, porque o antigo delegado, o Valente, ele falou muito sobre essa balística que nunca veio, o resultado da balística, e aí ficou nisso. Além da Camila, uma outra pessoa também morreu no local. O caso não solucionado mexeu com a estrutura da família terezinense, que não suportou a dor da morte da Camila e mudou de cidade. Mudei, porque a casa tem muita lembrança, muita coisa, assim, e é muito difícil para mim, sabe, ficar naquela casa, eu vou passar os finais de semana lá e volto desesperada, choro todo dia. Eu lembro dela chegando, ela batendo lá, é muita lembrança, muita lembrança, a Camila era muito presente na vida de todo mundo, da gente. E aí é difícil, dois anos nessa luta, a gente lutando, a família lutando, correndo atrás e a gente não vê resultado de nada.